Uma coisa que me incomoda mais ainda quer dizer que o filme é corajoso, mas a segunda coisa que mais me incomoda, na hierarquia das que me incomoda, é dizer que ele é vaidoso. Mas eu entendo que não tenha escapatória, ou você faz um filme em que você mostra as condições de que o filme foi feito e você diz que, bom, foi assim que eu fiz, foi assim que eu me comportei, assim se estabeleceu a relação. Então, é claro que há nessa autoflagelação uma vaidade, é claro que há. Agora, não tem como se autoflagelar sem vaidade e não há filme sem autoflagelação. Então, a escolha é a seguinte, ou faz o filme e se abre para esse tipo de crítica legítima, ou não faz o filme e fica no recato de um monge. Eu achei que era melhor fazer o filme, mas não tem muito, se ficar o bicho come e se correr o bicho pega, não tem muito jeito nesse caso. Mas no meu caso não era uma crítica, era uma percepção de um processo. E que você tem toda a razão, você tem toda a razão, você tem toda a razão. O filme era até mais autoflagelante, diminuiu bastante, porque eu estava realmente com um chicotinho, assim. E aí o Escorel, a Lívia, o Valtinho e o meu irmão viram e falaram, não, calma, né? Chega uma hora que é sobre você, o filme passa a ser sobre você. E o risco disso é imaginar que o filme foi feito para mostrar como eu estou indo em direção à luz, entendeu? Sabe, como eu melhorei, como eu estou me tornando um quase santo. Não é isso, não é por isso que eu fiz o filme. Quer dizer, eu fiz o filme porque o filme me interessa. O interesse do filme é o filme, entende? Depois que ele foi feito, as razões psicológicas pelas quais eu fiz o filme e tal, tudo isso eu acho que deixa de ser importante para mim. Mas é evidente que essa questão da vaidade está ali, não tem como escapar dela. Eu acho que o João deu a deixa. Eu acho que talvez o título desse encontro não devesse ter sido o documentário em busca de personagens, mas o documentário em busca de uma linguagem. O que eu fiz o filme, eu acho que a gente tem como escapar dela.